Novamente você me deixou sem dizer nada Novamente eu fiquei sem saber que devo fazer Sua ausência maltrata demais minha vida em tudo O que eu quero apenas no mundo é viver com amor Mas você se foi sem nada me dizer Sendo esquecido assim eu vivo a sofrer Volte logo pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto meu bem também pode morrer Volte logo pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto meu bem também pode morrer Volte logo pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto meu bem também pode morrer Volte logo pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto meu bem também pode morrer Volte logo pois o amanhã pode ser muito tarde E a saudade que eu sinto meu bem também pode morrer Volte Wait O amanhã pode comer